Bom dia, bom dia, bom dia! Eu sou o cantor Cadu Ferraz e estou aqui no Café com Bíblia, nessa nova edição do Café com Bíblia. E olha aqui que lugar lindo. Eu vou só passar um pouquinho para você ver. Olha aqui que lugar lindo que eu estou. É, o Café com Bíblia hoje está aqui, sol, vento, piscina ali. Nessa manhã eu quero meditar numa palavra que está em Lucas 7, dos versos 11 ao 15. Para a gente ganhar tempo, você lê aí na sua casa. A palavra vai falar que Jesus vai ressuscitar o filho de uma viúva, o único filho de uma viúva, numa cidade pequena chamada Naim. Mas vamos entender a história rapidamente. Jesus está em Cafarnaum. E de Cafarnaum até Naim é muito longe. Seria uma viagem aí, uma caminhada aí de praticamente quase um dia todo. Mas por causa de uma única pessoa, Jesus vai mudar a trajetória, porque ele está em Cafarnaum seguindo ali, numa direção que não vá, que não ia para a cidade de Naim. Mas por causa de uma pessoa só, por causa de uma única pessoa, ele mudou a trajetória. Eu quero profetizar na sua vida nessa manhã que por causa da tua vida, Jesus vai aparecer. Que por causa do teu problema, por causa da tua vida aí, Jesus vai aparecer e vai resolver o teu problema. Jesus vai aparecer, vai resolver e vai mudar a tua história, assim como ele apareceu na trajetória da viúva de Naim. Olha que interessante. A Bíblia vai falar que ele se compadece ao vê-la chorando. Uma multidão que sai de dentro de Naim para fora, que é a multidão que caminha com a viúva e uma multidão que vem de fora de Naim para dentro. Que é a multidão que vem com os discípulos, Jesus, e a palavra diz uma grande multidão que o caminhava, que andava com o mestre. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele se compadeceu com o choro daquela mulher. Eu quero profetizar na sua vida, querido. Talvez você tenha chorado muito. Talvez em silêncio ali, o teu choro, teus filhos não vê, tua esposa não vê, tua esposa não vê, amigos não vê, até mesmo o teu pastor não sabe. Você tem chorado ali em silêncio, no teu quarto secreto, no teu cantinho de oração. Mas Jesus tem visto. Jesus tem se compadecido desse choro. E a qualquer momento ele vai aparecer. Ele vai aparecer. E quando Jesus aparece, a tristeza vai embora, a alegria chega, o ambiente se transforma, aquilo que parecia ser trágico doloroso e se transforma no dia mais feliz da tua vida. E eu profetizo, Jesus vai aparecer sim. A palavra vai dizer que quando ele aparece, ele para o enterro e ele vai tocar no caixão, ele vai tocar no problema. Ei, talvez você esteja carregando um grande problema nessa semana. Talvez essa manhã você levantou e nem queria ter levantado. Você queria ter continuado aí dormindo num sono eterno, porque os seus problemas estão acabando com a sua vida. Mas eu quero profetizar que nessa manhã o mestre vai aparecer para te ajudar, para te trazer uma solução, para te trazer uma saída, para abrir os teus olhos espirituais e te dar uma saída para esse problema. Porque não há problema maior que o nosso Deus. Não há situações trágicas que Deus, que o nosso Senhor Jesus não possa resolver. A palavra diz que ele aparece, se compadece, para o enterro, toca no caixão e sabe qual foi o final dessa história? O menino que estava morto, o filho daquela viúva, o único projeto dela, o sonho dela tinha acabado. Era enterrar, voltar para casa e com certeza passar ali dias tristes e esperar a morte dela. Mas não. Jesus apareceu. Naquela caminhada repetida, o mestre apareceu. Por que caminhada repetida, cantor Cadu? Porque aquela viúva, querido, ela já tinha enterrado o seu esposo. Ela já conhecia aquela trajetória, aquele caminho repetido. Aquele caminho era doloroso, era triste, aquela multidão caminhava com ela, chegava no final, ela enterrava o menino e acabou. Mas antes de chegar no final da caminhada, Jesus apareceu. Eu quero dizer e profetizar que nessa manhã, até o final, até o anoitecer desse dia, Jesus vai aparecer no meio da tua caminhada. Jesus vai aparecer e ele vai se compadecer com esse choro, com essas lágrimas. E ele vai transformar essas lágrimas em um dia de felicidade, em um dia de testemunho, de vitória. Porque ele entregou aquele filho vivo pra aquela viúva. Ela não voltou sozinha. Ela voltou com o seu maior milagre, com o seu maior bênção. Eu profetizo que nessa semana, o Senhor vai te entregar a sua maior bênção. Que essa semana, não importa como está começando, mas sim como ela vai terminar. E caminhos repetidos geram bênçãos novas. Continue nessa trajetória repetida. Continue buscando ao Senhor, orando, chorando. Continue buscando a presença de Cristo. Continue indo pros cultos. Continue ofertando, continue dizimando. Ei, continue buscando o teu milagre. Porque a qualquer momento, nesse caminho repetido, o mestre vai aparecer. E ele vai gerar a maior bênção na tua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma manhã abençoada. E não esqueça, corre lá no nosso canal do YouTube, Cantor Cadu Ferraz. Se você não é assinante, se você não é o nosso seguidor, corre lá no Siga. Ative o sininho para que você possa receber essas mensagens de fé, de esperança, de Bíblia, de Palavra do Senhor. Hoje foi a mensagem da Viúva de Naim. Na próxima semana, no próximo dia, pode ser uma nova mensagem. Então, todas as segundas e quartas, eu trago uma mensagem nova para a sua vida, aqui no meu canal do YouTube. Compartilhe esse vídeo, espalhe aí pros seus amigos, porque tem alguém que possa estar precisando dessa palavra. Fique com Deus. Eu me despeço aqui, mais uma vez, do Café com Bíblia. E te espero na próxima edição. Olha que lugar bacana. Muito bacana, né? Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Cantor Cadu Ferraz. E esse é o Café com Bíblia.